Nós temos também agora mais informações sobre o crime que chocou o estado de Goiás, que a cada passo a investigação revela situações ainda mais macabras. A cabeleireira Elisamar foi atraída pelo próprio marido para a casa dos sogros, hein? Ela só não sabia que estava a caminho da morte, que até o próprio marido participaria do assassinato dela e das crianças. Eu tenho no ponto agora mais um trecho da entrevista com o delegado. Põe na tela. A Renata e a Gabriela já se estavam sendo mantidas em cárcere na região de Planaltina. Elas estavam cinco dias em cárcere, também com fito patrimonial. A Renata teria vendido uma casa em Santa Maria, estaria de posse de 400 mil reais. Esse dinheiro era cobiça do Marco, o marido dela, e ele teria combinado de mantê-la em cárcere para tentar subtrair essa quantia. Segundo eles, nenhuma das subtrações deram certo. Eles perderam senha, eles não conseguiram entrar no banco, não deram certo. Essas outras pessoas foram mantidas por cinco dias na região de Planaltina. Nós divulgamos aí o local do cativeiro, como também imagens dele entrando... 59 minutos, daqui a pouco eu vou mostrar para você a entrevista completa, mais detalhes desse caso, já já, aqui no Balanço Geral Manhã, hein? Três pessoas já foram presas, seis corpos encontrados, um caso macabro.